Fala aí pessoal aqui é o Beno Xtreme, trazendo mais um vídeo de lidério aqui no canal galera E hoje eu tô com quem? Hoje eu tô jogando com o mano Apocalipse Vocês vão ver, o Apocalipse vai ficar tão grande que ele vai até fazer eclipse aqui na tela Fica ligado, fica ligado Bom, por que eu escolhi o Apocalipse galera? Porque sábado eu fui no cinema e fui ver X-Men Apocalipse E diga-se de passagem, gostei bastante hein Tá muito bacana, recomendo a galerinha que quiser ir no cinema assistindo, sabe qual filme que vai assistir com a namorada Leva pra assistir X-Men Apocalipse que tá muito fera galera Bom, enquanto isso, nós vamos crescer aqui Esse negocinho é meu! Seu pote de esterfo é meu, eu falei que é meu Eu chego cortando doidão Porque eu sou o grande Venom Ó, vamos ver que a gente vai fazer o mal aqui galera A verdinha A verdinha, da cara feliz Mas ela é tão feliz Ela é tão feliz Nossa, ela escapou ali na... no susto Nem ela sabe como que ela escapou Ó, querendo me cercar Não cerca não rapá Não cerca não, aqui eu tive a não Vem cá Bumbum Granada Vem cá Bumbum Granada Vem cá que eu sou homem bomba Mentira, eu sou Apocalipse Vamos começar pequenininho pra gente ficar bitelo em vídeo galera Deixa eu ver quem que vai ser minha vítima Minha vítima impotencial GG GG pode GG, eu sou um cara insistente Você não conhece meus precedentes Caraca, eu sou um cara insistente mesmo Maldita verdinha Bem feito Bem feito Eu ia fazer o mal na verdinha grande ali galera Veio essa pequenininha aí You gotta feel it You gotta feel it Parapã, pã, 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 pã Eu sou o Venom bolado Taratã, tan, 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 tan Vou até te dar um salgado Taratã, tan, 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 tan O azulzinho não me corta não Parapã, pã, 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 pã Porque eu sou o grande Venom Vem cá Espartaco Até que enfim um grandão É velho, eu ia te elogiar Eu ia falar Até que enfim um grandão Que gosta de lutar E tu mete o pé assim Igual uma gazela Pô, gazela Caraca Dessa vez eu mandei no corte Ai caraca, velho Só sobrevive no meio os mais fortes E o mais forte de todos é quem? O apocalipse O mutante O primeiro mutante do mundo Será que a gente consegue fazer o mal Nessa aqui? Não A gente tá muito pequenininho Pra fazer o mal Numa grandona ainda Mas a gente pode fazer assim Ó Só Organizar Pra ninguém morrer E a gente papar Ó Ó Ó You got a feeling Sou matador You got a feeling Sou cortador Ó O branquinho Teu espaço Tá ficando pequenininho Teu espaço Tá ficando pequenininho Tá ficando Apertado Deixa eu comer isso aqui Ó Hahahaha Dá até tempo de eu comer outros lá de fora Nossa tem um monte de molécula ali Morre logo Morre logo Porque eu quero comer as outras pôs Parapapapapapapá Parapapapapá Você não vai comer isso não Parapapapapá Porque eu sou o mano Venom Parapapapapá Já tô ficando grandão Parapapapapá Vou matar os minhocão Ah, moleque Ah, verdinho, pote de esterco Opa 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 Ah, caraca Olha quanta gente morrendo aqui Esse ser humaninho tudo morrendo Quem percebeu a referência ao ser humaninho, galera Deixem nos comentários o que foi o ser humaninho Nossa, velho Que tá muito cheio de minoca Opa Opa, o Veno Extreme ali Ali o Veno Extreme Fala, tio Venom É nós que voamos pro chão Sentir, né? Sentir, né? Sentir, sentir, sentir Sentir Olha, olha, olha Eu sou o melhor do mundo, rapaz Eu sou o melhor do mundo Comigo ninguém pode Eu pego a minha cobra e te dou aquele sacode Tá ligado, maninho? Pote de esterco Pote de esterco Verdinho, pote de esterco Eu quero, filho Quer fazer o quê? Quer me prender? Ó, aí, ó Guloso Vai, gulosão Eu tô aqui sobrevivendo Tô vivendo e aprendendo Não, eu tô ensinando, na verdade Tô ensinando, na verdade Porque eu já tô ali no ranking novamente Em oitavo lugar Comecei minhoquinha Já virei minhocão Ao vivão Pra vocês verem como funciona o tio Venom Aí, ó Ó Esse escorte fenomenal aí Esse escorte fenomenal que vale ouro Será que eu consigo comer essa verdinha? Não, tá muito perigoso aqui no meio Tá muito perigoso na meiuca Opa 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 Eu vi Eu vi Caraca, velho Ah, caraca Seu espote de esterco Será que eu consigo rodear geral? Será que eu consigo rodear geral, galera? Vamos tentar fazer o mal coletivo aqui Vamos tentar fazer o mal coletivo Não Caraca Sobrevivi na No talento, galera No talento agora Agora foi no talentinho Sai fora, velho Opa, opa 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 Ui Ui Bem feito, seu gordo Hahaha O nick do moleque era gordo, galera Relaxem Sentiram, né? Sentiram, né? Ó Ó o talento Ó o talento Pô, Guga Aí tu me atrapalha Fazer o combo Seu pote de esterco Vamos fazer um circulante Opa, pera aí Eu não posso ficar no meio de duas minhocas Senão o cara me circula e como é que eu fujo? Como é que eu dou meu cami-rami-ram ali? Não dou, né? Bom, vamos cercar um grande número de minhocas Porque a gente é bolado Ah! Maldito! Quase que me matou Malditos! Deixa eu comer aqui Ai, caraca Aí, ó Trouxa Aí, come mesmo, besta Come mesmo Pra tu ficar maior aí Igual um anjo de mento Come mesmo Come mesmo Ó Teu círculo como é que já diminuiu Teu círculo Ó, ó o neguinho morrendo lá fora Encostando em mim Tu tá ligado? Tu não vai conseguir escapar, né? Tu tá ligado disso Ó, ó Eu vou até aqui fora comer alguns Eu vou ali até ali fora comer alguns, galera Ai, ai Eu como aqui dentro Como do lado de fora Eu como em tudo quanto é lugar Eu sou o Venom Boladão Ó, dou um esticadão pra cá, ó Pra deixar ele mais apertado Ele ficou mais apertado E eu como E eu Só papo! Só papo! Porque eu sou bom Eu sou bom nesse jogo, rapaz Ah! Ah! Ah, moleque! Aí, diabo Funcionou, galera Funcionou Funcionou aqui Eu já tô em sexto ali Vou fazer a rima agora Porque eu já tô blindado, hein, galera Já tô com 13 mil de massa Vou lançar uma rima aqui pra gente Deixa eu ver se tem mais algum Ali, ó, ali, ó Olha o mal acontecendo aqui, galera Olha o mal acontecendo aqui Bote de esterco! Nem deu tempo A rima que eu ia lançar era assim Tá tão escuro aqui Porque eu tô fazendo um eclipse Eu tô aqui boladão Jogando com o Mano Apocalipse, rapá Beleza, galera Nosso vídeo de Lidere vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Tenham se divertido Eu gosto bastante de trazer esses vídeos É muito bom mesmo Pessoal, muito obrigado por assistir Aquele super abraço Fiquem bem! Tchau! 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 Tchau!